A verdadeira casa que inspirou Invocação do Mal foi novamente vendida. Provavelmente você conhece essa casa aqui. Essa não é a casa verdadeira. Essa casa foi usada apenas como cenário pro filme. A verdadeira casa é essa daqui, ó, e fica em Rhode Island, nos Estados Unidos. E foi ela que foi vendida. Essa casa é uma casa muito antiga e teria pertencido à bruxa Bathsheba Sherman. Inclusive, ela tá nessa foto aqui. A Bathsheba Sherman, que seria essa daqui, teria amaldiçoado o terreno e a casa e todo mundo que morasse lá no futuro. Nos anos 70, quem morou lá foi a família Perron, cuja história é contada no primeiro Invocação do Mal. Com fama de ser uma das casas mais assombradas dos Estados Unidos, em 2019, a família Rising, aqui da foto, compra essa casa. Dois anos depois, no final de 2021, eles colocaram a casa à venda. E agora em maio de 2022, Jaqueline Nunes, de 58 anos, é a nova proprietária da casa. Sabe por quanto que ela comprou essa casinha? Por um milhão e meio de dólares. Mais de sete milhões de reais. No último dia 27 de maio, a família Rising, junto com a Jaqueline, que é essa que tá aqui no canto, fizeram uma live pra oficializar a venda da casa. Jaqueline Nunes afirmou que não tem medo da casa e que vai abrir a residência pras pessoas visitarem com mais frequência. Ela é toda de madeira, tem lareira, tem biblioteca, que inclusive é assombradíssima, e tem o porão onde a bruxa Batiba teria possuído a senhora Perron. A nova dona pediu pra daqui a um ano perguntarem pra ela de novo se... Ela não tem mais medo da casa. E você, se tivesse esse dinheiro todo, compraria essa casa?